Não existe regeneração sem a ressurreição e sem o Espírito Santo. Esse grito de Jesus, ele me chama a atenção. Só pra... vamos dar uma lida no texto todo outra vez? João capítulo 7, 37. A 39, no último dia. Que dia é esse? Deixa eu ver se vocês estavam acordados ontem. É o último dia da festa do tabernáculo. Quantos dias era a festa do tabernáculo? Sete mais um, oito. Oito. Era o último dia. Era o dia em que você não podia fazer nenhuma obra. Porque tudo estava feito. Qual foi o dia da ressurreição? É o oitavo dia, que é o primeiro. É o dia em que você não vai fazer mais nenhuma obra, porque tudo foi feito. Tudo foi feito. Então, no último dia, o grande dia da festa. Levantou-se Jesus e exclamou. Se alguém... Se alguém... Se alguém... Se alguém... Tem sede. Por favor, se alguém... Não é se você tem sede. A Bíblia não fala se você... Se você não nascer de novo. A Bíblia não fala se você não nascer de novo. Se alguém não nascer de novo. A Bíblia não promete ninguém para a salvação. Ela diz se alguém... Jesus disse se alguém quer vir após mim. Não se você quer vir após mim. Ela não diz você. É se alguém. Porque nesse alguém, esse alguém, é alguém que foi trazido pelo Pai, que foi convencido pelo Espírito, que foi vivificado pelo Espírito e que se arrependeu e creu. Você viu que foi a ordem? Ele foi trazido pelo Pai a Jesus, ele foi convencido pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que enconverse do pecado, da justiça, do juízo. Ele foi vivificado pelo Espírito Santo. Sem a vida espiritual, você não pode se arrepender e crer. Ah, você precisa se arrepender para ser salvo. Vai para o inferno. Você não vai se arrepender para ser salvo. Porque você foi salvo é que você se arrepende e crê. É porque eu fui gerado pelos meus pais que, quando eu nasci, chorei. Eu não chorei para nascer. Eu nasci para chorar. E a vida espiritual é uma vida que vem dele. Então, Jesus dá um grito. Você tem sede? Vem a mim. E beba. Quem crê... O quê? Quem crê... Em mim. Por favor. Ponha o lugar certo. Quem crê em mim. Ele não diz quem crê no Pai. Ainda que seja também. Mas ninguém vem ao Pai se não por ele. Ninguém vem a ele se não for pelo Pai. E ninguém vem ao Pai se não for por ele. Oh, nó bem feito. Esse aqui é o nó lá do jardim. Antes dos patriarcas. Esse é o nó de Enoque. Enoque ninguém desfaz. Foi tão bem feito que ele acendeu para o céu. Bem amarrado. Quem crê em mim. Como diz a escritura. Do seu interior fluirão rios de água viva. Isto. Ele disse com respeito ao Espírito Santo. Que havia de receber os que nele crescem. Pois o Espírito. Até aquele momento não fora dado. Por que Jesus não havia sido ainda glorificado. Agora eu vou deixar um problema para vocês resolverem. Quando foi que os apóstolos foram regenerados? Oh. Oh. Viu? Do ponto de vista. Do propósito de Deus. Eles foram regenerados antes da fundação do mundo. Mas do ponto de vista da experiência pessoal. Eles foram regenerados. Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentro dos mortos. Porque não existe vida espiritual sem a vida de Cristo. Pedro disse isso em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Vamos lá. Procura lá. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a benção espiritual. Foi assim? Não. Que nos regenerou. Olha, ele está falando ali primeiro com a igreja. Ele disse, vós que estáis aí na capadócia, no ponto, na pá. E depois quando ele começa a falar, ele diz, e nos regenerou. Incluindo ele, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentro dos mortos. Por quê? Não existe regeneração sem a ressurreição e sem o Espírito Santo. E o Espírito Santo ainda não tinha sido dado. O Espírito Santo estava convosco, mas estará em vós. Essa turma que quer viver na companhia de Deus, precisa ganhar uma evolução. Não é com, é em. Cristo em vós. A esperança da glória. E Cristo está em nós, pelo Espírito Santo que vem habitar em nós. Amém. 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 Amém.